O que é a primeira curva? Vamos lá, vamos tentar segmentar aqui em aspectos, os gráficos do jogo estão bons, é um jogo muito bonito, detalhes muito legais dos carros, das pistas, enfim, tá bonito o jogo, mas não é o que eu esperava, eu esperava um pouco mais, esperava um salto de qualidade muito maior em comparação ao Project Car Zoom, ao Assetto Corsa, e no que se respeita aos conteúdos mais novos até o iRacing, por exemplo. Mas o que a gente vê aqui é um jogo extremamente bonito, só que tá no mesmo padrão do que se espera, não tem nenhuma quebra de paradigma, nenhum salto, nenhuma mudança essencialmente revolucionária em respeitar os gráficos. A jogabilidade do Project Car 2 não é um simulador, não é difícil de pilotar, ele faz um caminho mais ou menos do que o Fórmula 1 2017 faz, ele é um misto ali entre um arcade e um simulador, ele tem as dificuldades dele, as nuances dele, que a gente tem que entender um pouquinho antes de começar a andar bem. A inteligência artificial é difícil, mas às vezes ela simplesmente é rápida ignorando as leis da física, Física acho que é uma só, ignorando as leis da física, umas curvas que eles fazem de maneira extremamente veloz, que pra mim é quase impossível fazer, não só porque, não porque eu seja muito bom, nada pelo contrário, mas é que eles fazem ela de uma maneira muito estranha, não segue um realismo que eu gostaria nos níveis mais difíceis, mas de qualquer forma ela não compromete a inteligência artificial, e ela deixa o jogo mais difícil do que eu achei que fosse ser, pelo menos nos níveis mais altos. Eu não sei se a física do jogo, ela foi mais simplificada, eu não sei se ela foi mudada, o que eles fizeram, mas o carro tá um pouco mais no chão, eu já tinha lido isso, já tinha o pessoal falando no chat na hora que eu fiz a live, o carro tá bem tranquilo, bem preso no chão, não é necessariamente ruim isso, mas eles vieram do Projeto Cars 1 e o carro abanado pra tudo quanto é lado, às vezes, pro Projeto Cars 2, um carro extremamente grudado no chão, não importa o que você faça, dificilmente você vai perder a traseira numa frenagem, vai se descontrolar numa curva. Então, não sei se é um ponto positivo ou negativo, ou é só uma característica de um jogo arcade, como eu disse, que é um misto ali entre um simulador, um racing, e um, não sei, um Need for Speed da vida. A questão dos menus, a apresentação do jogo é sensacional, o jogo é muito bem apresentado, ele te dá todas as possibilidades ali de maneira bastante, aliás, de maneira aceitavelmente clara, de aceitável pra boa, algumas coisinhas eu achei que estão no lugar errado, como por exemplo, arrumar o campo de visão FOV, você faz isso dentro do jogo e não antes, eu achei meio esquisito isso, mas enfim, são detalhezinhos que não comprometem o jogo. Aí eu tive uma dificuldade em fazer o meu câmbio H, meu câmbio da Trust Master, o TH8RS, funcionar, o jogo não reconhecia ele de jeito nenhum, mas aí eu instalei, eu troquei porta USB, reiniciei o jogo, fui fazendo um monte de maluquice, e do nada ele reconheceu e agora tá configurado certinho. Não sei o que era que tava acontecendo, não sei o que fez arrumar. O jogo é extremamente gostoso de pilotar, independente de ser arcade ou não, de ser simulador, ele não é um simulador ótimo, mas ele é gostoso de pilotar, ele vai, se você não liga pra o fato de ter uma física bastante simplória, você vai conseguir se divertir muito bem com ele. Tem carro pra caramba, tem pista pra caramba. Ah, é assim, as minhas primeiras impressões, compra de carzões, não são extremamente positivas, tá? Opa! Volta aqui! Ah, não são extremamente positivas, mas são boas o suficiente pra eu recomendar. Se você gosta de jogo de corrida, veja bem, tô falando de jogo de corrida, não simulador de corrida, se você gosta de jogo de corrida, se você gosta de se divertir com bastante conteúdo, de poder sentar no computador e brincar sem muito estresse, Project Cars 2 é pra você. O jogo tá muito legal, tá muito bonito, mesmo não sendo nenhuma revolução gráfica. Tem conteúdo pra caramba, tem pista pra caramba, tem o modo carreira que é sempre legalzinho, dá pra dar uma imersãozinha na brincadeira. Enfim, nas primeiras impressões que eu tô tendo aqui, eu vou falar um pouco mais a fundo nos próximos vídeos, mas, pelas primeiras impressões, eu gostei bastante. Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa like, comenta aí e dá a sua opinião também, beleza? Vamos encerrando por aqui. Três voltinhas rapidão, já são quatro e tanto da manhã, só pra eu poder falar um pouquinho dessa belezinha aqui que finalmente está entre nós. Bom, é isso aí, beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.